Olá, boas a todos. Este é o Make Games, o programa que mostra tudo sobre o mundo dos videojogos, por dentro e por fora. Sim, porque hoje temos um tutorial sobre como mudar o disco rígido da tua PlayStation 3. Da mesma forma temos a antevisão desse Inácio Superbaixo, que é o jogo SBK para 10. E não te esqueças que com nós podes ir a Barcelona e que hoje é dia de apresentar o exuberante trailer do Black Blue. Vamos a isso! É verdade que há por aí grandes génios da informática, como os mestres do overclocking que te mostramos na XL Party. Pois é, Joana, mas infelizmente nem toda a gente percebe tanto sobre o hardware que tem em casa. Ok, Daniel, mas há maneira de dar a volta a isso, não achas? Pois bem, é para ajudar em momentos desses que o Make Games tem feito os seus tutoriais. Sempre quiseste saber como podes mudar o disco rígido da tua PS3 e não sabes como? Então o Bruno Sirgado explica. Boas, malta! Bem-vindos a um tutorial My Games. Eu sou o Bruno, ao Traia, e hoje vamos vos mostrar como é que se troca o disco rígido da PS3. Como podem ver, temos aqui uma PS3, que é a nossa, e vão precisar de um disco rígido de 2.5 polegadas a 5.400 rotações SATA 2, que podem encontrar em qualquer loja de informática, e uma chave de estrela de 75 milímetros. Bom, como já temos o que precisamos, vamos agora proceder a... vamos retirar o disco rígido da PS. Como vocês podem ver, vocês têm aqui esta abertura, esta caixinha, estira-se facilmente. Veja, agora é que falha assim. Tiram isto. Como podem ver, tem aqui o parafuso azul, e tem os outros parafusos aqui. O que vamos fazer é tirar primeiro o parafuso azul. Isto só podemos depois tirar de isto. Vamos puxar isto para a esquerda, e vamos abrir esta patilha, e puxar o disco para fora. Como podem ver, o disco da PS é só isto. Vamos agora tirar estes parafusos, é para podermos tirar o disco daqui. Já tirámos os parafusos, agora tirámos o disco. Como podem ver. Bem, agora o que vamos fazer é pôr o novo disco nesta plataforma. É muito simples, vamos pegar um novo disco, e vamos enfiar... E vamos enfiar com esta parte tirada para cima. Ou seja, esta parte vai encaixar aqui. Como podem ver, é muito simples. Agora é só parafusar. Já está parafusado. Como podem ver, isto não sai daqui. Agora vamos enfiar. Vamos colocar o disco dentro da consola. É muito simples. Esta parte tem que ficar assim de frente. Vamos só colocar e puxar para a direita. Até isto ficar preso. E aparecer aqui a abertura do parafuso. Agora vamos a parafusar. Já está feito. Agora é só enfiar a placa. A placazita. E está feito. Agora não se esqueçam de vocês que o disco tem que estar formatado no sistema de fecheiros. De fato, 32. E pronto. Está pronto a bombar. Muito simples. Quando pensamos em desporto motorizado, vem logo à cabeça a Fórmula 1 e a MotoGP. Mas e então e as Superbikes? Como também merecem a nossa atenção, a Milestone propõe o novíssimo SBK10. A nossa antevisão deu para perceber que vale a pena memorizar este título. Dinheiro não é tudo. Este SBK10 foi feito com um orçamento bastante baixo. Mas isso não impede de até ser... é bom. Pelo que percebemos nesta antevisão, a Milestone mostrou que a experiência conta muito. A SBK10 tenta transmitir o melhor ambiente vivido um dia de corridas. Isto vai desde o menu principal ao realismo do asfalto. Há um modo de carreira renovado e motas para todos os gores. Queremos um piloto, assinamos por uma equipa, controlamos tudo, o nosso escritório virtual em 3D, onde podemos ver todos os aspectos da nossa carreira. Até mesmo os picantes com os nossos rivais. Depois de tudo o planearmos, vamos até o Racing Weekend, onde a adrenalina dispara. As vitórias dão pontos de reputação e à medida que progredimos iremos receber novas propostas para equipas melhores. Depois basta consultar o nosso engenheiro, afinar a moto com ele e entrar na pista. Foi aí que percebi que a SBK10 está a ficar um simulador de peso. Já sabia que a física da moto estava até bastante boa e melhor que no SBK. Mas a deste ano é melhor ainda. Chegamos a sentir o peso do piloto e é simplesmente genial travar com os dois travões em curva e ver a roda de trás a fugir. Os gráficos estão detalhadíssimos, a luz bastante trabalhada, asfalto brilhante e público em 3D. Chegam a ver-se bitados dos nossos colegas antes do início da corrida e o clima tem efeitos tanto no asfalto como nas motas. Ao ponto, por exemplo, numa corrida em dia de sol, as temperaturas altas fazerem os pneus largar por racha, que torna a aderência bastante melhor. Até o modo online e todas as opções mostram que a SBK10 vai ser um jogo de simulação muito capaz de imular a realidade. Pelos vistos, feche-se aqui um omelete sem ovos. Agora só falta provar a versão final deste prometedor SBK10. Se é as fãs das duas rodas, marca o nome e lê mais em mygames.pt. Está na hora de falar dos três Bs do mygames. Começamos pelo mais importante, o B de Barcelona. Queres ir ver o concerto da Alicia Keys em Barcelona dia 2 de junho? Queres uma viagem de dois dias para duas pessoas a esta cidade espetacular? Com isto de apaga? Se queres a ótimos ajuda-te, para te habilitares a ganhar, basta ativar o calling ring grátis do tema Empire State of Mind 2. Para ativares, liga para o 1245, como podes ver aqui em baixo em rodapé. A juana falou de três Bs, o segundo é B-Win, pois estamos a organizar em conjunto um torneio de matraquilhos virtual. És o cacá dos matraquilhos? Então não deixes de participar, pois temos vários prémios para te oferecer. E da mesa de matraquilhos, partimos para a arena de combate com Blaz Blue, que promete ser um sério rival para a série Street Fighter. É um jogo que tu vais crer de certeza. E os jogos que tu queres estão no My Game. E os jogos que tu queres estão no My Game. E os jogos que tu queres estão no My Game. E os jogos que tu queres estão no My Game.